Oi pessoal, eu sou a Bruja Takahashi, atleta também com o caixa de tênis de mesa, e hoje eu vou dar uma dica do especialista. Um dos pontos que as pessoas mais perguntam é sobre o sax. Tem o sax normal, o clássico, que você faz assim, mas não é esse que eles querem aprender, é o que pega o efeito. Você tem que aprender passo a passo, o clássico primeiro, e o que importa depois é o ângulo da sua raquete e como você bate. A gente pega de cima para baixo, e quando você faz de cima para baixo, ele pega o efeito para baixo. Tem vários leitos de segurar para o sax, eu seguro assim, porque eu consigo usar mais o punho na hora do toque. Mas o importante é treinar o toque, até você se sentir confortável, e ir soltando aos poucos. Assim. E é isso aí pessoal, espero que tenham gostado e continuem praticando tênis de mesa. Tchau! 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 Tchau!